Descanse em paz. 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 Não, 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 não. Eu gostaria de ter mais do que pão e água para oferecer ao meu filho. Esse é o melhor pão que eu já comi, mãe. E essa é a água mais refrescante que eu já provei. E eu posso afirmar tudo o que ele disse. E os templos de Abu Sibel, Zége? Ouvi dizer que é uma obra impressionante. Vocês imaginam a dificuldade para esculpir dois templos na rocha de uma montanha? Eu nunca vi nada igual antes. Na entrada do templo de Ramsés tem quatro estátuas tão altas que se colocássemos 15 homens de pé um sobre os ombros dos outros, só lhe alcançariam as barbas. E havia muita riqueza por lá? A ouro, prato e pedras preciosas não tivemos acesso. Mas vimos de longe uma fila de carregadores que pareciam não ter fim, levando riquezas para o tempo. O farol aqui estuda do melhor. Não mediu esforços. Mas no caso, o esforço de vocês. Tanto empenho e trabalho para idolatrar a figura de um homem. Eu me enganei muito em relação a Ramsés. Realmente o poder o corrompeu. Tornou-se arrogante. Um poço de vaidade e soberba. Se Moisés ainda estivesse aqui, eu nem sei se continuariam amigos. E Arão que não chega. Arão. Desculpa, cunhada. Só apenas eu. Tia? Que saudade. Você é isso? Sim. Olha pra você. Quando saiu daqui era um menino. E agora, olha só. Está maior do que eu. Como cresceu. Só agora deixou os enfermos, filha? Ai. É de cortar o coração ver o nosso povo sofrendo dessa maneira. Expostos a um esforço. Desumando. Mas hoje não é dia para lamentações. O Zéias está de volta. Me a salvo. Louvado seja Deus.